A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa da Maria que não soube remar Se eu fosse um peixinho... Olá pessoal ligado no projeto Cordas e Música Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de musicalização infantil Vocês que têm acompanhado nossas videoaulas Estão vendo que nós estamos trabalhando as músicas de forma bem simplificada Uma coisa bem simples para vocês E hoje não vai ser diferente Como vocês acabaram de assistir Apresentamos dois novos temas do nosso folclore A canoa virou E a música do sapo O sapo não lava o pé Vamos conhecer um pouquinho mais delas? Vamos lá, eu vou tocar bem próximo do que a gente fez no original do vídeo apresentado Para depois trazer de uma maneira mais simplificada para vocês Tá bom? Vamos lá A canoa virou Pois deixar ela virar Foi por causa da Maria que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a Maria lá do fundo do mar Beleza, né pessoal? Vocês viram que essa foi a forma um pouco mais incrementada Para dar aquele balanço diferente Para dar aquele movimento por conta da parte teatral Mas agora vamos executar para vocês a parte simplificada A canoa virou Pois deixar ela virar Foi por causa da Maria que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a Maria lá do fundo do mar Vamos conhecer a harmonia? A tonalidade está de Sol maior Com os seguintes acordes Primeiro acorde Sol maior aberto Segundo acorde O Lá menor E fechando O terceiro acorde O Ré com a sétima Tá ok? Simples acordes, né? Mas agora o interessante É que se vocês ficaram atentos Observaram que é a mesma levada Do vídeo anterior Do Samba Lelê A levada de Baião Bem simplificada Sempre antenados Observando e ouvindo bem Como se fosse a levada da Zabumba Que tem o tum, tum, pá Tum, tum, pá Ok? Vamos lá Observe Sol maior aberto E no compasso binário Um, dois Um, dois Um, dois Um A canoa virou Ok? E nós vamos repetir esse movimento Para os acordes de Lá menor E o Ré com sétima Ok? Basicamente a música toda vai estar assim Sendo que vão ser dois compassos Para cada acorde Vamos observar? Começando do Sol maior Compasso binário Um, dois Um A canoa virou Pois deixar ela virar Foi por causa da Maria Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava a Maria Lá do fundo do mar E você, meu amigo Minha amiga Ligado no Cordas e Música Aí de casa Que já toca um violão Já quer dar uma incrementada Fiquem à vontade Mas claro Tomando sempre cuidado Com os exageros Porque o interessante É a gente manter sempre A rítmica Para as crianças Consumindo esse movimento Né? São coisas bem interessantes Que vão incrementar E vão dar um brilho a mais Na sua música E também na sua interpretação Bom pessoal É justamente isso A gente precisa agora É praticar E para isso Você pode acessar o site Fazer o download Imprimir Esse pedacinho da letra Com a cifra E acompanhar Esse movimento Que eu passei aqui Nessa videoaula Tudo bem até aqui pessoal? Tudo tranquilo né? Agora vamos dar continuidade Vamos pegar A segunda música Dessa videoaula A nossa segunda música Que nós apresentamos No vídeo para vocês É a música do sapo O sapo não lava o pé Antes de mais nada Vamos dar uma relembrada No arranjo que eu fiz Com meu amigo Léo Hang Vamos lá O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé Porque não quer O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé Porque não quer Mas que chulé Agora vou executar Na versão simplificada Que vocês vão aprender já já O sapo não lava o pé O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé Porque não quer O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer mais que chulé Agora uma informação para vocês Você que está em casa, que está vendo essa videoaula E já tem aquele medo com as pestanas Pode ficar tranquilo, que hoje esse medo vai passar Vamos aprender de maneira bem detalhada e simplificada Para que você perca de vez esse medo, tá bom? Primeira dica importante Pestana não tem nada a ver com força, tem a ver com jeito E quanto maior o repertório que vocês tiverem de pestanas Com esses acordes mais fechados Vocês vão ter maior facilidade na execução Começando então pelo Fá sustenido maior Vocês podem observar que o dedo 1 Ele está preenchendo toda a segunda casa Ele está indo até a sexta corda Onde é o bordão correspondente do acorde No caso aqui o acorde apresentado é o Fá sustenido maior O segundo acorde é o Sol sustenido menor Nós fazemos um pequeno movimento diferente Em que o dedo 1 está preenchendo também até a sexta corda Por conta do bordão do Sol sustenido E o dedo 2 está levemente encostado junto ao dedo 1 Na sua lateral Para dar uma melhoria no apoio Mas cuidado para não ficar em cima Porque forçando demais Você vai ter uma dor excessiva nessa região Nessa musculatura Onde está prendendo o polegar Na parte traseira Sol sustenido menor E o próximo acorde é o Dó sustenido com a sétima Você tem duas possibilidades aqui de fazer Uma é simplesmente descendo os dedos 3 e 4 E tocando a partir da quinta corda Porque na quinta corda É a fundamental do acorde Nós temos aqui a nota Dó sustenido Mas você também pode deixar também ainda O dedo 1 até a sexta corda Para dar esse apoio Mas não tem nenhum problema em você descer E partir da quinta corda Ok? E aí a gente retorna Para o Fá sustenido maior Ah Guto, mas você está falando aí Esse monte de pestana Esse monte de coisa E que dá uma certa dor executar dessa forma No início Se você sentir uma certa dor Ao executar algum desses acordes Ou todos eles Você pode substituir o Dó sustenido com sétima Esse da pestana da quarta casa aqui Onde o baixo está aqui na quarta casa Na quinta corda Você pode substituir por um acorde aperto Com o mesmo desenho do Dó maior Só que na segunda casa Juntando ainda o último dedo Dedo 4 Aqui na terceira corda Na quarta casa Olha só Lembrando que a gente não toca a primeira corda A nota Mi Ela não está presente Na harmonia desse acorde Ok? Dó sustenido aberto Com a sétima E a questão rítmica, gente É a mesma da interior A música anterior A gente apresentou o baião E nós vamos continuar nessa levada Só temos que ficar atentos Justamente na duração de cada acorde Ou seja, quantos compassos vão durar cada acorde Vamos observar? Muito simples O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Perceberam que uma vez Eu fiz com a pestana E na outra vez Eu fiz sem a pestana No dó sustenido Para dar aquela descansada Que a gente merece também nos dedos Vocês perceberam que no primeiro acorde Nós temos quatro compassos Enquanto nos outros Apenas dois Vocês também podem Aplicar no início Ou seja, uma pequena introdução Tocando só o acorde de fascínio maior Para você ir respirando E sentindo a pulsação rítmica Isso é bem interessante também Quando você toca isso com as crianças Para chamá-las para o movimento corporal Para elas poderem fazer uma cantiga de roda Ou você está fazendo uma brincadeira com eles Nesse primeiro momento Ajudando a marcar a pulsação do baião No compasso binário Ok? Vamos tocar mais uma vez Bem rapidinho E a última dica desse tema É que no final Eu fiz uma pequena convenção Valorizando a rítmica da letra Observa Ele mora lá na lagoa Não lava o pé Porque não quer Mas que chulé Vocês perceberam Que no finalzinho da música Quando eu canto Ele mora lá na lagoa Não lava o pé Porque não quer Mas que chulé O quer Mas que chulé Eu interrompo o ritmo E só faço Um pequeno arpejo com o polegar Tá? Olha só Ele mora lá na lagoa Não lava o pé Porque não quer Mas que chulé E faço o dó sustenido Aperto Para dar aquela descansada Ok? Vocês viram que tudo É muito simples de ser executado Agora é só entrar no nosso site Pegar a cifra E já completar Mais uma música Para o nosso repertório De músicas infantis Agora já temos quatro músicas Do nosso repertório infantil Então a dica é Pegue todas a criançada Os vizinhos Os amigos Sobrinhos E quem sabe Juntá-los no final de semana E fazer aquela roda gostosa Para curtir um domingão Com muita música Vamos nessa? Até a próxima A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da Maria Que não soube remar Se eu fosse um peixinho No pé se nada Então